Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando o que né, tentem adivinhar Mais assuntos e novidades a respeito dessa temporada 2 né E é o seguinte, pra começar eu quero falar sobre a loot pool né Os itens que foram removidos, os itens que voltaram, as novas armas também lançadas Muita gente tá perdida porque a Epic Games não fala todas essas informações pra gente Por isso eu acho importante né, alertar todo mundo a respeito da loot pool atual aqui dessa temporada 2 Pra começar então eu vou falar dos itens que foram removidos, colocados no cofre Isso a Epic Games não falou nada pra gente Então eu reuni aqui todos os itens que eu percebi né, que saíram do jogo Pode ser que eu tenha esquecido de algum, então se eu esqueci de falar de algum item que também foi removido Aí fica a vontade pra deixar nos comentários tá Olhem só, no total eu notei né, que foram 11 itens removidos Dois deles, itens de parceria né, o mapa do tesouro do Drake E também as teias do Homem-Aranha O mapa do tesouro né, tipo já era bem previsto que ia ser removido Porque tinha a temática do Drake e as teias do Homem-Aranha também tá ligado Só que é o seguinte, a teia do Homem-Aranha né, muita gente ficou na expectativa de continuar no jogo Afinal né, o clarim de aro continua no mapa Mas não né, as teias infelizmente né, foram removidas Eu falo infelizmente porque eu gostava bastante do item Mas enfim né, outros dois itens Eu separei aqui né, um deles não é um item específico Mas é o Klimbo né, que ele já foi removido Eu comentei sobre isso no vídeo de ontem né F pro Klimbo, coitadinho dele E também claro, as frutas dele né, as Klimbuva Se não me engano, era esse o nome Também saíram do jogo né, não faria sentido elas continuarem E o Klimbo não O Quadra Jato também foi removido né, um veículo O Rifle MK7 né, também foi removido Essa arma que muita gente gostou Que saiu do jogo, afinal ela era muito Apelona né, um Rifle que era muito bom Não tem como negar, agora não está mais E eu já comentei no vídeo de ontem inclusive Que o Rifle MK7 também aí do Fundação O Rifle Mítico, também foi removido tá Se você eliminar o Fundação Você consegue agora um Rifle do Guarda Épico Ou seja, não vale a pena você eliminar o Fundação né Porque é bem difícil E ele nem está mais dropando essa arma mítica Só que tem um detalhe Está rolando um bug Que o pessoal né, que colocou o Rifle MK7 Antes da temporada terminar dentro da barraca Agora quando utiliza a barraca Está encontrando o Rifle MK7 Mas enfim né, fiquem ligados então né Que esse bug acho que vai se corrigir em breve Mas no momento né Se você encontrar alguém com o Rifle MK7 É por conta disso aí A Espingarda Pesada foi colocada no cofre Uma arma que muita gente estava gostando de usar A Martini Piston né Foi lançada temporada passada Depois de muito tempo E já foi colocada no cofre também A Pizza né, também um item lançado temporada passada Já foi colocada no cofre Granada Grudante Também foi removida E por fim então O Lançador de Granadas tá Então no total né Tem esses 11 itens que eu separei aqui na lista Fora também né Que foi removido a parada do clima né Que é os tornados A tempestade de raio Isso também já não tá mais acontecendo aí no jogo Beleza E agora então né Falando das outras armas aí da Loot Pool As armas que voltaram Isso é porque o Games avisou Aí numa matéria no site deles Olhem só o que eles colocaram aqui O Rifle de assalto com mira térmica né Voltou, isso todo mundo sabe A variante mítica do Rifle Eu já mostrei onde você encontra né Com o novo chefe No vídeo postado ontem É uma arma muito muito boa A espingarda de tambor Também voltou O revólver né Também voltou Teve um ajuste Explosivo remoto né Famosa C4 Também voltou Isso aqui eu acho bem interessante Agora né Tá causando mais dano em veículo Ou seja é muito bom Pra você destruir o tanque né Que foi lançado agora na temporada Revólver com mira térmica né Arma exótica Você também pode encontrar com o personagem Rifle de precisão meteorológico exótico E por fim né Que não é uma arma Mas também voltou Que eu fiquei muito feliz A granada de onda de choque É um item que eu gosto muito Né Muito legal E pra movimentação e tudo mais Agora já está disponível também E duas armas novas também foram lançadas A SMG de combate Que eu sinceramente gostei muito dela Achei bem boa E também o Rifle de rajada atacante Tipo assim A ALG né Todo mundo já conhece ali Mas a Epic Games né Colocou aqui como nova arma Porque voltou né Bem diferente Muita gente não gostou das mudanças Pelo que eu notei A maioria não gostou Mas enfim né Tá aí então né As armas também fazem parte aqui Da loot pool E também algumas armas permanecem né A Epic Games colocou ali O Rifle de assalto do guarda Continua Escopeta atacante Espingarda automática Pistola auxiliar A SMG ferrão Continua Isso aqui muita gente não curtiu Porque ela era muito apelona Continua muito forte né O pessoal ainda pede A remoção aqui da arma Rifle de precisão do caçador Rastreador de sombras Arma exótica Revolver de 6 tiros exótico A batida né Que é uma espingarda exótica E também o Rifle de precisão Fumegante exótico Beleza Então tá aí manos Toda a loot pool tá Eu só não falei a respeito Dos itens de cura Que acho que não mudou Só alguns né Foram removidos Como eu disse ali A pizza pelo que eu notei Não está mais no jogo Mas enfim né Eu acho que eu falei tudo certo Se eu comentei alguma coisa errada Se eu esqueci aí De alguma arma que foi removida Por favor comentem embaixo Acho bem importante A todo mundo ficar ligado Aqui na loot pool Da temporada 2 E gurizar Outro assunto Que eu separei aqui É sobre o trailer Do passe de batalha Não sei se todo mundo notou Mas não teve trailer Do passe de batalha O único vídeo Que a Epic Games divulgou Que é como se fosse Um mini trailer É esse vídeo Que eu estou mostrando agora Para vocês Que tem duração De mais ou menos 14 segundos Muito curto mesmo E mal e mal né Mostra ali os itens do passe Mostra bem rapidinho Só que além só Eu não considero isso Um trailer tá Tanto é que a Epic Games Sempre né Coloca os vídeos de trailer No canal oficial Do YouTube E olhem só Como vocês podem ver Eles só colocaram Trailer da temporada mesmo O último vídeo né Postado antes do trailer Da temporada Foi de 10 dias atrás Aí do pacotão Então eles nem postaram Nesse pequeno vídeo No canal oficial do YouTube Então não é considerado Um trailer É só uma prévia ali Das skins do passe Muito rapidinho Geralmente o trailer Do passe de batalha Nas últimas temporadas Vinha sendo dublado né Tipo explicando Como que funciona ali Algumas skins Estilos e tudo Só que não aconteceu Dessa vez né Não teve de fato Aí trailer Das skins do passe Não teve trailer Do passe de batalha No caso Muita gente ficou chateada Com isso né Porque a galera Tá acostumada Com dois trailers Claro né Que o trailer da temporada Ficou muito legal Muito show mesmo Curti bastante Mas mesmo assim né Ficou faltando Aquele trailer do passe né Eu achei muito legal Por exemplo Quando teve aquele trailer Dublado Lá da temporada 2 Do capítulo passado Que tava explicando né A sessão dos agentes E tudo E depois né Também continuou Em algumas temporadas Explicando o trailer De passe de batalha Dessa vez não aconteceu né Infelizmente Mas enfim né Tá aí então A Epic Games Não fez o trailer do passe Não sei se eles não quiseram fazer Ou se esqueceram Ficaram sem vontade Mas enfim né Não teve aí E por fim Menos falando a respeito de bugs Ontem tava rolando um bug né Em relação aos veículos Que eles do nada né Paravam de se mover e tudo Mas esse bug já foi corrigido Tá ontem à noite mesmo E também agora A Epic Games avisou no Twitter Sobre outro bug Aí que eles escreveram Estamos investigando um problema Que faz com que o livro De coleção de pesca Parece ter seu progresso Redefinido Após visualizar a aba No menu coleção Então né Esse bug Acho que também em breve Vai ser corrigido né Assim que ele for solucionado Claro Eu vou tá comentando aqui No canal também Beleza Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí o que você achou Da loot pool Aqui da temporada Se você tá curtindo os itens Que voltaram né Foram adicionados Se você também gostou Das remoções ali Que aconteceram Enfim né Vão ver Muita coisa mudou né Muita coisa foi removida Como eu mostrei pra vocês Eu fiquei chateado né Que a teia do Homem-Aran foi removida Claro né Que agora sem construção Faz até sentido Não ter a teia Mas acho que ia ser divertido igual Tá ligado Gostava bastante Mas enfim né Comente aí também a sua opinião E se você gostou do vídeo Manos Deixa o likezão Porque me ajuda muito E também mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades Aqui da temporada 2 né Saber também que não teve trailer Aí do Paz de Batalha Pra quem não percebeu E também né Obviamente acho que é importante Todo mundo ficar sabendo Da loot pool completa Aqui da nova temporada Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui